O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá pessoal de casa, em primeiro lugar Boas-vindas a todos que estão me escutando neste momento Em segundo lugar, deixa eu me apresentar Eu sou Carol Levy, cantora e contadora de histórias E estou aqui para avisar a você Que a partir de hoje, nós iremos nos encontrar muitas vezes E sabe pra quê? Pra brincar, ouvir histórias, cantar, dançar Aprender um monte de curiosidades legais e muito mais Aqui, no programa Deixa Que Eu Conto Não é o máximo? O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Que é o arroba Unicef Brasil E entrar no nosso site Agora vamos encurtar o papo Senão você vai acabar indo embora e me deixando sozinha por aqui É o seguinte Você gosta de ouvir histórias? Sim? Que coisa boa, porque eu adoro contar E aí vem a melhor parte Aqui, ao meu lado, está o meu saco mágico Pois é Eu tenho um saco mágico e dentro dele tem um montão de histórias Que saem dos livros e vão parar dentro do meu saquinho, querido O negócio é que eu só consigo contar histórias pra você Se você me ajudar a chamar quando eu contar até três e disser já É, porque assim o saco mágico entende que está na hora da história Ouve o nosso pedido, conta uma história pra mim E só assim eu posso contá-la pra você E sabe o que é mais legal? Quanto mais gente participar, melhor Se você tiver irmãos, ótimo Chama eles pra participarem com a gente Ah, e tem um adulto legal aí por perto? Chama também Combinado? Então, vamos lá Quando eu disser já Nós vamos chamar juntos História História Na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora Na hora da história Um, dois, três e já História História Agora, pera um pouco Deixa eu ver se funcionou Não Não funcionou Ai, que coisa Eu esqueci de explicar Sobre os ombros Bom, não tem os nossos ombros? Pronto Enquanto nós estivermos chamando História A gente tem que balançar os ombros assim, ó História Tá bom Então vamos Um, dois, três E já História Eu vou ver se funcionou Peraí Uau Deu certo sim Funcionou A história é O Nabo Gigante Era uma vez um mocinho e uma mocinha Que moravam no alto de uma montanha Com vista para um rio muito bonito Lá no pé da montanha Eles separaram um pedaço de terra Afim de plantarem uma horta Depois buscaram ajuda Com cada vizinho Pedindo uma semente Seu Napoleão Me arrume uma semente de feijão Dona Renata Me empreste uma semente de batata Dona Eleonora Me vejo uma semente de cenoura E por fim O mocinho pediu a seu Joaquim Seu Joaquim Arruma um grãozinho de Nabo Pra mim E assim o mocinho Chegou em casa Todo contente Com as mãos cheias De sementes Os dois plantaram Tudo bem direitinho Com todo cuidado E tocaram a vida É, porque eles tinham que esperar O tempo certo Para poder colher os legumes Da plantação E eles esperaram 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 mais um pouquinho Espera Espera Para nascer Espera Espera Para crescer Espera Espera Para colher Espera E quando você Vê-nos Esperar Tá na hora Tá na hora Tá na hora de comer, até que um dia, numa bela manhã cheia de sol, a mocinha olhou pela janela e disse, Ih, amor, acho que tá na hora da colheita, vai lá, vai pegar nossa comida. E o mocinho foi, ele colheu as batatas que estavam no ponto, o feijão, que delícia, o girimum laranjinha que só vendo, e chegou a hora de colher o nabo, e ele foi pegar o nabo. O mocinho puxou, mas o nabo nem saiu do lugar, deve ser o sol quente, ele pensou, e aí ele resolveu tentar de novo, mas o nabo era gigante, e ele foi puxar o nabo, o mocinho tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, cinco e seis, e o nabo não saia do lugar, o mocinho resolveu chamar a mocinha, o mocinho e a mocinha tentaram uma, tentaram duas, tentaram três, tentaram quatro, cinco, seis, e o nabo não se mexia. João Grandão, o vizinho fortão que passava, viu tudo, ficou com dó daqueles dois tão magrinhos, franzinos, e resolveu ajudar. O mocinho, a mocinha e o joão grandão tentaram uma, duas, três, tentaram quatro, cinco, e seis, e nada do danado do nabo se mexer. O joão grandão resolveu chamar o jumento. O mocinho, a mocinha, João Grandão e o jumento tentaram uma, duas, três, tentaram quatro, cinco, seis, não teve jeito, o nabo continuava no mesmo lugar. O jumento resolveu chamar o porco. O mocinho, a mocinha, João Grandão, o jumento e o porco tentaram uma, duas, três, tentaram quatro, cinco, seis, o nabo, do mesmo jeito. O porco foi chamar as duas lavadeiras. O mocinho, a mocinha, João Grandão, o jumento, o porco e as duas lavadeiras tentaram uma, duas, três, tentaram quatro, cinco, seis, mas não tinha jeito, o nabo não arredava o pé, ou melhor, a raiz, né? Bom, as duas lavadeiras tiveram a ideia de chamar os três patinhos da lagoa. O mocinho, a mocinha, João Grandão, o jumento, o porco, as duas lavadeiras e os três patinhos da lagoa tentaram uma, duas, três, tentaram quatro, cinco, seis, mas não, o nabo não saiu do lugar. A mocinha, a essa altura, não tinha mais um fio de cabelo no lugar. João Grandão, estava fraco, coitado, cansado. Os animais, sem comentários. O mocinho não sabia o que fazer. Foi quando os três patinhos tiveram uma ideia. Esquecemos de chamar Bilu. Bilu era um jabuti que vivia na beira do rio, por cima das pedras, dormindo tranquila. Ela devia ter um cento e quarenta e dois anos. É, os jabutis vivem muitos anos e Bilu foi andando lentamente para ajudar todos eles. O mocinho, a mocinha, João Grandão, o jumento, o porco, as duas lavadeiras, os três patinhos e Bilu tentaram uma, duas, três, tentaram quatro, cinco, seis. E, de repente, na sétima vez, funcionou! O nabo gigante saiu rolando e foi gente para tudo que é lado. Bilu em cima dos três patinhos, o porco em cima das duas lavadeiras, o jumento em cima de João Grandão, a mocinha em cima do porco e o mocinho em cima de todo mundo. Depois que eles conseguiram parar de rir e se levantaram, a mocinha foi para a cozinha e preparou a melhor sopa de nabo que eu já provei na vida. Bilu? Ela quem mais comeu. Não sem antes de o mocinho, a mocinha, João Grandão, o jumento, o porco, as duas lavadeiras e os três patinhos se reunirem. Para dar o maior abraço, um abração bem gostosão em Bilu. Um abraço tão forte quanto foi a união de todos eles. Hora da dança! E todo mundo gosta de uma boa música, não é não? E quando a música ajuda a gente a deixar a hora do banho ainda mais gostosa, não tem quem resista. Vamos de Pangaré, composta por mim e Carlinhos Borges. Chegou a hora da dança! Abre a torneira, fecha a torneira, pega a pasta, escova os dentes, vai pro chuveiro, hora do banho. Lava a cabeça com detergente. Detergente? Detergente é pra lavar os pratos no cabelo. Ah! Aê? Então vamos. Pega o shampoo, lava o cabelo. O sabonete, esfrega o pé. Limpa o ouvido com cotonete. Sai bem limpinho, feito um picolé. Picolé? Picolé não toma banho. Se picolé toma banho, ele derrete. Ah! Então tá. Sai bem limpinho, feito um pangaré. Pangaré? O que é pangaré? Pangaré é um cavalo do focinho desbotado. Ah, é? Então tá. Sai bem limpinho, feito um pangaré. Agora eu tô limpinho, tô muito cheirosinho. Agora eu tô limpinho. Agora eu tô limpinho, tô muito cheirosinho. Agora eu tô limpinho. Vamos começar de novo? Na, 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 na. Abre a torneira, fecha a torneira. Pega a pasta, escova os bens. Vai pro chuveiro, hora do banho. Lava a cabeça, sem detergente. Pega o shampoo, lava o cabelo. O sabonete, esfrega o pé. Limpa o ouvido, com cotonete. Sai bem limpinho, feito um picolé. Ah, picolé de novo? Eu já falei que picolé não toma banho. Ai, tá bom. Então vamos. Sai bem limpinho, feito um pangaré. Agora sim eu tô legal. Agora eu tô limpinho. Tô muito cheirosinho. Agora eu tô limpinho. Ah, que banho gostoso. Agora eu tô limpinho. Tô muito cheirosinho. Agora eu tô limpinho. Muito bem. Letra A. A de amor. A de abacate. A de alegria. Vem cá, vem cá, chegou a hora Com Eusébio e Aurora. Oxi, Aurora. Tá todo mundo ensinando que agora a gente não pode espirrar colocando a mão na boca. E aí vem você. Dá um espirro, coloca sua mão bem na frente do bocão. Sei não, viu? Ai, Eusébio, foi mal. Desculpa, eu esqueci. Mas peraí, eu vou correndo lavar as mãos bem direitinho pra gente começar a brincadeira. Tá bom? Tá bom, vai, vai, vai logo. E lava direito mesmo porque todo mundo tem que fazer a sua parte. Está ouvindo o barulho da torneia? Tô ouvindo. Vem logo, Aurora, vem. Ou é, você mesmo disse que tem que lavar as mãos bem direitinho. É, é. Todos os dedinhos na parte de dentro. Na parte de fora. Isso. No polegar. Tem que esfregar bem as unhas, tá bom? Uma da mão, lavar os punhos, esfregar mais um pouquinho. Esfrega, esfrega. E pronto. Pronto. Terminei. Vamos brincar. Vamos. E vai ser aquela brincadeira de adivinha dos animais, ó. Ai, combinado. Eu começo. Ah, peraí. Deixa eu pensar no animal. Pensa logo. Peraí. Pensei. Pode perguntar. O seu animal voa? Não. Não vou, né? Hum, deixa eu pensar. Ele nada? Ah, pode nadar. Ué, pode nadar? O que é isso? É, Eusébio. Tem uns animais que nadam, outros que não nadam, e tem animais que nadam e também não nadam. Ah, eu não vou dizer mais nada, senão vai ficar muito fácil perguntar outra coisa. Tá, tá bom. É, o seu animal é pequeno. Ah, pode ser pequeno, mas também pode ser bem grande. Ai, 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 ai. Que bicho é esse, meu pai? Deixa eu ver. Ele é rápido ou ele é devagar? Ah, tem uns que são muito, 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 muito lentos, mas os que nadam são bem rapidinhos. Isso se eles quiserem, né? Opa, peraí. Acho que já sei o que é. Deixa eu ver, pensar. Acho que é isso mesmo, ó. O seu animal anda com a casa em cima das costas? Anda sim, Eusébio. Uma tartaruga? Isso, eba! Se for um jabuti, ela é bem devagar e vive na terra. Se for uma tartaruga aquática, ela é nada. E todas as duas têm um casco nas costas que é a casa delas. Acertei, tartaruga! É isso aí. Acertou. Bota a mão, bota a mão. Ah, ai, botei. Muito bem. Agora você espirrou do jeito certo. Colocou o braço na frente da boca. Agora corre lá no banheiro pra lavar. Tô indo. E você aí de casa? E aí, pessoal? Gostou da brincadeira de adivinhar os animais? Essa eu adoro. Chama alguém da sua casa pra brincar com você e até a próxima brincadeira. Isso! Tchau! Trava a língua. Tchau! 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 Trava a língua e foi parar no primeiro andar e foi parar no primeiro andar da prateleira. E aí, travou? Hora da dança! Agora vamos dançar ao som de outra música? O nome dessa é Pligliploc, do meu DVD com tarolando composta por Carlinhos Borges. Chegou a hora da dança! O céu fechou, a torneira abriu. Me molhei inteira com a chuva que caiu. Foi delicioso! Gotinhas e gotinhas no meu corpo. Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, pligliploc, pligliplum, plum! É como um chuveirão numa cidade inteira. É como se um gigante brincasse de mangueira. Foi delicioso! Gotinhas e gotinhas no meu corpo. Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, pligliploc, pligliplum, plum! O vento sopra forte, sinto o cheiro de chuva. as nuvens tomam conta lá do céu. Vem cá, chuvinha menina, seu som é tão gostoso de escutar. Pligliploc, pligliploc, pligliplum, plum! O céu fechou, a torneira abriu. Me molhei inteira com a chuva que caiu. Foi delicioso! Gotinhas e gotinhas no meu corpo. Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, 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 plum! Pligliploc, 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 pliglipluc, plum! Pluق! Plagliploc, plum! Estão chegando ao final do nosso primeiro de muitos programas. Deixa que eu conto. Ah, mas não precisa ficar triste, pois a gente vai se encontrar muitas vezes. E olha, esqueceu meu nome? Anota aí. Eu sou a Carol Levy, lembrando que o Levy é com Y. E eu não posso deixar de falar da minha amiga, a Chiara Terra. Ela é escritora e contadora de histórias e também faz parte do Deixa Que Eu Conto, trazendo um montão de histórias, brincadeiras e um monte de coisas legais pra você. Então lá vai, a Chiara Terra também está por aqui, hein? E não esquece, o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br e no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, que é o arrobaunicefbrasil e entrar no nosso site, unicef.org.br. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa de educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar e expressar e os campos de experiências escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. E olha só, hein? Eu vou esperar você no nosso próximo encontro, tá? Até lá. Tchau. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.